Muito obrigado a você que rezou conosco aqui na Basílica Histórica, você Romeiro, peregrino da Mãe Aparecida. Obrigado também a você que nos acompanhou pela TV Aparecida e pelo portal A12.com. Permaneça conosco, é bom estar onde a Mãe está. Cantemos alegres o canto final. Graças a Deus, damos sempre. Amém.